Bom dia, povo lindo do meu canal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Pagotto. Se você não me conhece, dá um like e se inscreve no canal agora! É, estão perguntando por que eu tô de capacete aqui? É, tô no meu trabalho novo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é o meu trabalho novo aqui. Então, roda a vinheta aí, DJ! Bom pessoal, pelo que vocês viram já no começo do vídeo, resolvi mudar o meu trabalho como jardinagem pra vir pra construção civil. Então hoje eu tô trabalhando como servente de trolha, que eles falam trolha aqui, mas é a mesma coisa que servente de pedreiro. Bom, vocês estão vendo que eu tô de capacete, máscara, luva. E o meu serviço aqui, basicamente, é quebrar tudo isso aqui. Estão vendo que eu tenho um martelo roupedor aqui. E a minha função é quebrar concreto, pegar areia, fazer massa de cimento, mexer com bitoneira, fazer limpeza do local. Tudo isso o servente faz, coisa que no Brasil não faz muito. Então aqui você tem que ser polivalente e fazer de tudo, um pouquinho. E ajudando o pessoal na obra. Paga-se mais e faz mais horas, o serviço é um pouquinho mais pesado que a jardinagem, mas compensa no final do mês nas despesas da casa, nas despesas do nosso financeiro, no orçamento da casa. Então o conselho que eu dou pra você aí, brasileiro, vem pra cá e procura esse tipo de trabalho. Falta muita mão de obra especializada pra vir pra Portugal. E que tem de vaga de trabalho na construção civil, a construção civil não para aqui em Portugal. Portugal tá crescendo muito na construção civil. Então é um trabalho que eu te indico. É um trabalho digno, tá? Como qualquer outro. honesto e no final do mês você tem o teu ganha-pão bonitinho na sua conta. Nossa, Matheus, você saiu da jardinagem? É, saiu da jardinagem porque a jardinagem tava ganhando pouco. E o problema da jardinagem, ela... É bom o serviço abraçar o tal, é ar livre, você ganha um pouco de qualidade de vida, é um ambiente agradável, gostoso de trabalhar. Eu indico, se você gosta do trabalho, continua nele. Mas eu sou assim, eu vou pegando o que tem. Por eu ser polivalente, isso é a vantagem minha. Então eu topo qualquer coisa pra trabalhar esse serviço manual. E a gente vai aprendendo conforme o nosso cotidiano, nossa rotina. Tá bom? Por isso que eu saí da jardinagem. A construção civil se paga bem. E a jardinagem, o único problema é a chuva. Porque quando chove, você tem que cortar grama, não dá pra cortar grama. E você recebe por dia e por hora. Então se chover, você não recebe. Então você acaba ganhando pouco. Já a construção civil não, é tudo coberto. Se você precisar trabalhar na chuva, ele te dá um capa. Entendeu? A construção civil é o que tá movimentando o país aqui. A nossa região aqui e o continente europeu. Porque se a construção civil parar, quebra a economia. Bom, esse é um conselho que eu dou pra você, brasileiro. Vem pra cá com esse intuito de trabalhar braçal. É cansativo? Pode ser cansativo. Mas depois no final é recompensador pra você. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho. Aqui qual que vai ser meu trabalho? Eu coloquei um holofote aqui pra iluminar pra mim. Eu vou ter que fazer um funil aqui. Um funil. Qual que vai ser o meu trabalho? Eu vou ter que fazer um funil aqui nessa região. Até chegar nesse cano. Certo? Vou desenhar aqui pra vocês. Quebrar toda essa parte e tomar cuidado pra não pegar nesses canos. Numa fundura de 4 centímetros. Que dá mais ou menos uns dois dedos. Tá bom? Se tiver metal, eu uso a maquita e quebra. Por quê? Eu tenho que colocar essa canaleta aqui. Minha função é pôr essa canaleta aqui, ó. Vou pôr essa função aqui pra passar um cano aqui até esse. Tá entendendo? Então, esse vai ser o meu trabalho de hoje. Com esse lindo martelo roupedor. E se fizer sujeira, tem uma vassoura aqui pra varrer o concreto. E, lógico, a minha amiga maquita tá aqui do ladinho se eu precisar cortar o ferro. Beleza? Então, eu vou mostrar agora o antes pra vocês e depois eu vou mostrar o depois. Falou, moçada? Então, fui! Taca o rock'n'roll aí, DJ! Quebrar tudo, Matheus! Vamos quebrar tudo, ó! Ah! Taca o rock'n'roll! 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 And then I say I do Where you wanna go Who you wanna be Or what you wanna do Just come with me I'm so glad And I saw the fountains You and me girls Sitting in the Swiss fountains Me, oh my, oh Me and I, oh Freer than I could Cause I'm rocking Ohio Around the world I feel beautiful Take a wipe Cause life is beautiful I know I know For sure I know I know It's you Bang, 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 bang Bing, bang, bang Bang, bang Bang, bang Mother I should do that Support I know You're falling off Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu cortei tudo isso aqui, cortei dois ferros que estavam aqui E coloquei essa grelha aqui, onde o pedreiro depois, o trolha, vai fazer a ligação com esse cano aqui Serviço completo Então tá aí o antes e o depois, esse é o depois Bom pessoal, o resultado final vocês viram do meu trabalho Eu espero que você tenha gostado do vídeo Dá o like aí, se inscreve no canal, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook E até o próximo vídeo, tchau tchau E aí 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 E aí